ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 5 ANANIAS E SAFIRA Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto, e Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido, ficaram com muito medo. Então, vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas três horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí, Pedro perguntou a ela, Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então, Pedro disse, por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus. E todos eram curados. Música 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 Música